Se eu escolhi a sensibilidade, que é claro, a previsão, se eu usar isso, o que vai acontecer? A Espanheise vai fazer um estudo isolado, que examina uma variável em uma vez. O que isso significa? Então, se eu começar em 20 e terminar em 30, e eu quero, por exemplo, apenas 4 passos. Eu vou usar o mesmo para a minha pressão. E eu só quero 4 passos. Então, aqui eu tenho 8 estados. Em vez de ter 4 versus 4, que são 16 casos, que poderia ser a próxima verificação. Aqui, a Espanheise vai ter uma variável e vai mudar a outra. Então, vamos lá. E quando eu vou para os resultados, você pode ver que a Espanheise sete a pressão de 2.5 e fez a variável para a temperatura. E ela sete a temperatura e fez a variável para a pressão. E com isso, nós também temos os plots.